Primeiro dizer para os companheiros do acampamento aqui, Lula Livre, para o Marisa Letícia, que também está aqui, a festa foi bonita. Para os companheiros lá da casa, o pessoal chama crédito, a Casa Azul, que nos recepcionou, a todos e todas que prepararam essa acolhida bacana. Nós resolvemos passar por aqui e foi a coisa mais acertada que a gente fez. Primeiro porque a gente tem clareza de que passar por aqui nos dá também energia para continuar a nossa caravana, para continuar a nossa denúncia. E ontem a gente ter recebido do presidente Lula a carta à caravana, dialogando com o que a gente está denunciando e fazendo um diálogo muito franco com o que a gente tem dito. Nós não queríamos estar em caravana contra a fome, como vocês também não queriam estar aqui esperando o Lula sair de um lugar que ele não deveria estar. Mas a conjuntura nos pede firmeza, a conjuntura nos pede ir para a luta. E se é para ir para a luta, nós vamos. E é por isso que nós estamos aqui. E queremos dizer a vocês que a gente também sai daqui com energia muito positiva. E mais do que é isso, a gente sai daqui com a convicção de que aqui é mais do que um acampamento. É um lugar de lutadoras e lutadoras, é um lugar de formação de militância, é um lugar de conquista da sociedade. Vocês já transformaram esse lugar, como vocês mesmos dizem, é a transformação de consciências, é o resgate da consciência do povo, entendendo que o povo tem que estar com o povo. E a classe trabalhadora tem que estar unida. Aqui nesse momento nós estamos campo e cidade. E é essa unidade da classe trabalhadora que vai resgatar o nosso presidente. É essa unidade da classe trabalhadora que vai fazer com que um mandato popular se reestabeleça no nosso país. É essa unidade, campo e cidade, que vai fortalecer as nossas lutas pelo semiárido vivo, pela agroecologia, por democracia e por justiça social. Então, minha gente, nós iremos daqui a pouco dar esse bom dia. Nós não poderíamos ir embora sem dar um bom dia. Tem gente que está dizendo que vai amanhecer todo dia dando um bom dia. Já acostumou. E é isso mesmo. E a gente queria deixar a energia mais positiva para vocês e dizer que a gente reza, ora e pede as energias que vocês fiquem aqui o mínimo de tempo possível. Porque quanto menos vocês ficarem, tem a certeza de que Lula vai estar livre, né? Lula é livre! 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 Falta dois minutos. Eu queria, num acordo aqui, chamar alguns agricultores que vieram para ficar aqui na frente. A Francisca que fez uma bênção bonita. São três bons dias, né? Três bons dias. A juventude do Levante, alguém da Brigada do MST, alguém do MPA, alguém dos movimentos aqui, para que hoje a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos começar o dar bom dia. Aí um dá o bom dia e vai passando imediatamente para o outro, para a gente ter essa unidade, só para dar o bom dia. Tá certo? E aí a gente vai passando para que cada um se sinta representado nesse bom dia gostoso da juventude. E aí no final, a gente faz aquela batucada bem gostosa aí do Lula mesmo, tá bom? Tá bom, Carbona! Vamos puxar a musiquinha antes? Pode ser. A minha fome! A minha fome! A minha fome não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A minha fome não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A minha fome não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. Vamos cantar um forró, Chá, Chá, Chá. Quando olhei, quando olhei até a gente... Não, só tem um... Ah, acabou. Agora é o bom dia. Vamos começar com a juventude. Vira. Pra lá. Vem pra cá. Vocês dois aí, dá um bom dia. Vem pra trás. Vem. Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Papai Lula, bom dia! Bom dia, presidente Lula! 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 Vamos encerrando a transmissão por aqui, a gente retorna logo menos com as outras atividades que acontecem aqui na Vigília.